A Afeto Eventos Personalizados é uma empresa que vai além da decoração de uma festa. Nós cuidamos de todos os detalhes com muito carinho e produzimos o evento como se fosse para nós. Criamos o projeto, sugerimos e gerenciamos os fornecedores, desenvolvemos a identidade visual e acompanhamos todas as etapas, antes, durante e depois do evento. Os detalhes afetivos também estão presentes em nossos projetos, aqueles que carregam significado, que contam uma história e que tornam o evento único. Criamos e produzimos o evento para que o anfitrião possa chegar e curtir o que realmente importa, a festa. Afeto Eventos Personalizados, muito mais que decoração. Amém. Amém.